Foi por vontade de Deus Que eu vivo nesta ansiedade Que todos os olhos são meus Era da minha saudade Foi por vontade de Deus Que estranha forma de vida Tenho este meu coração Vivo de vida perdida Quem lhe daria o candor Estranha forma de vida Vivo de vida perdida Quem lhe daria o candor Estranha forma de vida Um coração independente Um coração que não comandou Vivo perdida entre a gente Vivo de vida perdida Um coração que não comandou Eu não te acompanho mais Eu não te acompanho mais Para deixar de bater Se não sabes onde vais Porque tem-nos em corrente Eu não te acompanho mais Se não sabes onde vais Que tem-nos em corrente Eu não te acompanho mais Eu não te acompanho mais Eu não te acompanho mais Foi por vontade de Deus